Ai, droga, droga, Mike, Mike, moço, encontrou alguma coisa aí? Beck, eu não encontrei nada, o Guttin realmente desapareceu Eu não encontrei nada desse lado, caramba, mas toda vez que o Guttin some, sempre dá muito errado, como sempre deu muito errado Eu tô bem preocupado, dessa vez eu acho que algo sério aconteceu, Mike Ah, Beck, sabe onde que ele foi se meter? Eu investiguei cada canto aqui desse filme parque e encontrei ele Mike, agora que eu me toquei de uma coisa, moço O que? A gente investigou tudo mesmo, mas a gente esqueceu de um lugar Não, é que lugar não, Beck, por que o Guttin estaria ali? Mike, eu não sei, Mike, tá caindo um raio lá em cima, Mike, é um sinal, Mike É um sinal Mike, você sabe, a casa mal-assombrada, a gente não deve entrar nela, é um lugar proibido Mas é o único lugar que a gente não olhou ainda, e o Guttin deve estar lá É, você pode ir lá ver, que eu vou ver se tá tudo certo aqui no parque Mike, Mike, não, não, se eu for, você vai ter que ir junto comigo, não vai ter jeito, sério Eu sei que é um lugar meio perigoso, meio proibido, mas a gente vai ter que entrar Ah, puta! Mike, a gente vai ter que entrar É que o mundo não quer que a gente entre, é os raios que estão no céu Eu sei, mas é que tá, é o Guttin, olha o palhaço, medonho, olhando pra gente Mas é que tá, é a vida do Guttin em jogo Eu não gosto de palhaço Kinder, vai ficar tudo bem Por que você não tá com o Kinder na cabeça? Sei lá, eu encontrei ele no lago e resolvi trazer ele Tá bom Mike, ok, vamos entrar, toma cuidado Esse lugar é meio amaldiçoado, ou pelo menos diziam que é Enfim Nunca entrei aqui, Beck Nem eu E o que é isso? Eu não sei Nossa Peraí Tá meio estranho isso aqui Mike Droga Como assim? Peraí Eu descobri Olha aqui, tá vendo? O que? Esse cômodo ele tá de ponta cabeça, olha pra cima A mesa, a cadeira Ahn... Nossa, é verdade Então isso aqui seria o lustre, no caso? Eu acho que sim Nossa, que diferente Caramba Caramba, que lugar bizarro O Guttin não vai tá aqui não Por que eu tintarei que ele morre de medo? Ah, Mike, eu não sei, mas vai saber como que ele entrou aqui também Ah, não sei Eu não sei Vamos só investigar Beck O que? Aquele ali é o Guttin Aquele ali é a gente, Mike Peraí A gente tá aqui também Que que é isso, mas tem um olho gigante aqui Por que a gente tá aqui? Tem um olho gigante Peraí Mas não é a gente de verdade, é só... Só nossos espíritos De algum jeito sim, é do Jorjão Mike A gente tá morto do outro lado, moço É a gente mesmo? Tem um olho em cima, o Jorjão Peraí, o Guttin tá aqui E ele não tá aqui, hein Peraí Mas sou eu aqui mesmo, pai O que que você tá fazendo aí, Guttin? O que você tá fazendo aí, Guttin? Mas não sei não O cornet é estranho Guttin, sai daqui, vem pra cá Vem pra cá, vem logo É que eu vou, tropeza aqui dentro Tem que não sair daqui não Se não, aqui é muito grosso Nossa Ai, caramba Guttin Tem que ter um olho aqui Eu sei, eu vi esse olho Ok, ok Esse aqui é tipo um cômodo espelho, né O que tem do outro lado ele reflete de uma maneira um pouco ruim Bem ruim no caso Tem eu, você e o Jorjão morto Meu Deus Ok, Guttin, vai dar um jeito de entrar aí Mike Ele é muito duro Mike Mike A gente precisa de um jeito pra entrar aqui A gente vai precisar de achar alguma coisa Mas, Mike Como que a gente vai fazer isso então, moço? A gente vai ter que achar algum lugar Bom, vamos voltar Não Peraí aqui Não, 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 não Fecharam a porta Como a gente vai sair desse lugar Pissarro Aqui, aqui tem uma saída Aqui tem uma saída Isso aqui é uma saída, não é? Acho que não Tá mais... Ai, droga Não é uma saída Mike Vai ter que ter alguma coisa Nesse cômodo Algum lugar Que a gente vai poder utilizar pra abrir a porta pro Gutin Ou, na verdade, quebrar o vidro Alguma coisa, moço Qualquer coisa Ai, droga Se eu fosse esconder e colocar algo pra quebrar um vidro Seria uma gaveta O que você acha, Mike? Não tem nenhuma gaveta aqui próxima, Mike Não tem nada Baú, nada Mike, olha pra cima Ai, é muito confuso Calma aí Aqui tem as mesas A cadeira Aqui tem uma espécie de... Será que que é isso? Tem uma cômoda aqui Que provavelmente deve ter algo lá dentro Isso aqui é uma cômoda? Ai, caí na água Cuidado Bom, então Vamos, então Ir pra lá Nessa cômoda? Como que a gente vai subir ali? Ah, a gente vai ter que descobrir de alguma maneira, Mike Sempre tem um jeito A gente vai descobrir como Bom, moço Qual que é a sua ideia, então? Então, a gente pode subir pelas vinhas aqui Dessa árvore de ponta cabeça O que que você acha? Bom Pelo jeito parece ser o único caminho, né? Então vamos lá Vai, você na frente Cuidado Caramba A gente pode subir aqui nessa... Mike Ai, Peck Caramba E agora? E eu? Mike, você vai ter que ir sozinho Eu acho que não vai ter jeito Tá Vai, Mike Vai, vai, vai Agora você vai pular pra onde? Pra cá Ei, Peck Eu tô na mesa Mike, cuidado Mike Caiu aqui Pode cair embaixo, Mike Rapaz Quase Caramba Caiu quase acima de mim Caramba Você tá tudo cair no pedaço Eu tô vendo Vai, continua Enfim, Peck Agora eu vou conseguir Boa E agora? Agora eu posso pular pra esse pedaço da parede aqui E aqui, Peck Cheguei na gaveta Tem alguma coisa? Caramba, tem algo aqui O que que tem? O que que tem? Um pé de cabra Boa Então é isso que a gente precisa Vem, Mike Pega Você vai tacar pra mim? Peguei, 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 peguei Boa, Mike Tá na minha mão Pula na água Eu acho que não vai dar nenhum problema Ok Vamos lá, então A gente só tem que quebrar o vidro Guti, a gente tá indo Calma aí Tá bom Ok, aqui Aí Nossa, que tamanho de vidro Né, vem cá Guti, eu falei que a gente ia salvar você, cara Tá tudo cair no pedaço Mike Ai Que lugar é esse? Mike Olá O que? Vamos jogar um jogo Como assim? Você vai ter uma série de perguntas E se você errar? Seu amigo Irá levar dano Irá levar dano Então acerte Eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei Mas a gente tem que responder alguma pergunta Ai, droga Deixa eu ler o livro Eu tô com medo Ok, Mike Vamos lá Kitsunes são raposas Que podem assumir uma forma humana Podem ser tanto boas quanto más Elas têm uma inteligência superior E é comum em alguns folclores Mas se... É E ela é comum em alguns folclores Mas se originou em somente um deles Qual é esse folclore? Meu Deus Que que é isso? Que que é folclore? Mike E qual folclore? As Kitsunes foram criadas Vamos falar assim Ah Originou É japonês, eu acho Eu acho que é japonês Ó, chinês, japonês e hebraico Mike Se eu errar Você vai levar dano Você vai acabar morrendo Ah, é que dano Então não é É japonês, tem certeza? É, é Acho que sim Japonês Ah Nossa, Mike Você passou Seguimos Boa Ok, a gente vai ter que rir mais uma vez Eu acho que vai continuar Vamos lá Vai, vamos lá Ai, Mike Dessa vez eu tô preso Moço Ai, Peck, caramba O profeta vai invertendo Mike, Mike, Mike Me ajuda a te ajudar Nossa, o tanto de pergunta O tanto de coisa Mike, lê aí O que que tá acontecendo, moço? Lê Quimeras Quimeras são seres cujo DNA foi alterado Como animais híbridos Porém Na mitologia grega Os quimeras têm uma forma específica Da função de animais Sabe o que que são, Peck? Olha aqui, dragão Deixa eu ver Eu não faço o mínimo Leão e cabra Eu vou morrer É meu fim Não, Peck, Peck Não se desespera Cabra Cobra e leão Leão Dragão Cobra e cabra Você sabe o que é Ou você tá só lendo Eu só tô lendo, Peck Você não tem ideia, não? Mike, eu nem sei o que que era Enfim, pelo que diz São criaturas meio que misturadas Enfim, Peck Eu vou fazer o Mamãe Mandor Ai, Mike Você sabe que a minha vida tá em jogo Nesse Mamãe Mandor Você não vai fazer Mamãe Mandor, não Mamãe Mandor Eu escolhi Este daqui Não Peck Mas como você é teimoso Você vai escolher Eu sou teimoso, Peck Ai, droga Ai Ai, Peck Meu Deus Eu não posso errar muito Senão você morreria desfocado nessa areia Ai, entendi Ok 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 Mike, não erra Se eu não me engano Eu joguei um jogo Onde as quimeras eram meio que Um misture de Leão Cobra E cabra Peck Deixa eu ver aqui Tem cabra Cobra e leão Aqui, a última questão Será que eu tento? Ai, Mike, eu não sei Só se você me encerrar Você acabar Vai Nossa Mais uma areia Mike, você vai me matar sufocado Mike, tá subindo Mike, tá subindo Mike, tá subindo Caramba, Peck Tiro o dragão Peck, eu vou tentar mais uma vez Vai ser esse Mike, Mike Mike, Mike É meu último bloco Mike, Mike Será que você não tem mais um bloco, não? Eu não sei, Mike Aperta uma que você acha que é certa Vai ser essa Mike Ah, Peck Mike, se você errar Se você errar, eu vou começar a morrer Eu vou me sufocar Mike Pensa bem Pensa bem Mike Vai, Mike Por favor, você já pensou bastante Peck, eu acho que é esse Mike, por favor, acerta Ah, vai Boa Ai, caramba Acertou Boa Conseguimos, Peck É que é passagem? Quase que você morreu Mais uma pergunta, Mike Ah, droga Vamos lá Vamos lá, mais uma Ai, o que é isso? Mike, eu tô preso aqui Mike, eu acho que vou cair na lava Se você errar, Mike O que é isso? Peraí, deixa eu ver Ai, Mike Ó, Mike Pelo dia, escada errada Mike, tem vários tipos de níveis de vidro aqui em mim Tem um amarelo, laranja e um vermelho Cada vez que você errar vai cair no nível Você não pode errar três vezes Senão eu vou cair na lava Ok Ó, tá escrito druidas Espera que vamos ver Os druidas eram conhecidos pela sua sabedoria e conhecimento Eles desenhavam símbolos celtas que em sua sociedade cada um representava algo Como um trisco Uma celta de três estirais que pode ser interpretado de diversas formas Caraca, isso é uma pergunta Isso é Pai, mãe e filho Alfabeto e ômega Entre outros Eles tinham a crença em um tipo de árvore que em específico derivava da palavra druida Essa árvore seria Meu Deus Eu não entendi nada Eu não entendi nada Nem eu Eu nunca vi isso Eu não aprendi isso na escola Mike, quantas questões são? Uma, duas, três, quatro, cinco Ok, você tem cinco questões que você pode fazer Então eu tenho mais chances do que Não, 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 não Mas é que tá Eu não sei se os três níveis do vidro vão cair um de cada vez igual foi da areia Ou se vai cair tudo de uma vez só É melhor não arriscar Então pensa Eu conheço de livro, Peck De lendas Você não conhece nada de livro Um pouco Tudo se remete a um carvalho A madeira do carvalho Ai, caramba Vou tentar Tá, tenta aí Vai Nossa Você acertou Boa Ok A gente tá livre então? Acho que sim O Peck Oi, oi, oi A porta abriu, a porta abriu Por de 15 anos abriu, né? Enfim Nossa Eu acho que é a saída, me lembro Ah, finalmente, né? Opa, o que que é isso? O que que é isso? Eu tinha que salvar o Peck O Gutin, você perdeu ele O Gutin, vem pra cá Gutin E aí, pessoal Bom O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Lá aí Eu, meu amigo aqui, o Romário Armou uma pegadinha pra vocês Romário? Romário, o que 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 é isso? Era só uma pegadinha que eu e o Gutin armamos pra vocês Tudo é uma pegadinha, Gutin? É, oi Então, Gutin Se eu errasse É, e a gente ia morrer mesmo? Acho que vai, oi Não, não, não Mentira, mentira Eu vou embora, eu vou embora É que eu vou embora também Gutin, você não merece Você não merece E você, Romário Eu não te expus do Team Park Porque você talvez consiga um trabalho aqui Assustando as pessoas, ok? A gente conversa depois sobre isso A gente achou alguém aqui pra casa de terror E aí, Gutin Nossa, a gente tava que nem um louco atrás de você A gente morreu quase por você Não, não quero falar mais nada Tchau Tchau Vambora daqui, Peck Vambora Por isso que eu prefiro o Jorjão Ah, não me vei nada, não Mas enfim, galera Depois dessa noite meio estranha O que era pra ser verdade Na verdade era tudo mentira Uma ilusão Acho que foi divertido, hein, Mike? Foi divertido A gente quase morre num negócio do Gutin, né, Peck? Numa pegadinha do Gutin Mas a gente testou o Parque Assombrado aqui E realmente dá medo, hein? Dá medo mesmo, hein Enfim, acho que a galera vai gostar antes desse Parque Assombrado Exatamente Acho que vai gostar bastante Mas enfim, galera Esse episódio do Turmin Park vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Muito obrigado pela ITC E pela ajuda na criação do mapa Até mais, galera Tchau